Então, bom dia. De onde você fala, Neiva? Eu falo de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. No que eu posso te ajudar, Neiva? Obrigada. É assim, professora. Eu já adquiri os seus três cursos, né? E já estou atuando assim na área. Não tanto como eu queria, porque aqui as pessoas são um pouco teimosas. Eles têm resultado, mas ainda é complicado para chegar até a gente e dizer que sim, né? Que a gente conseguiu ajudar. Mas assim, é que eu estou atendendo uma menina de oito anos e eu vejo que ela está muito no futuro. Ela não está no presente. Ela fala, a gente conversa com ela, ela fala, mas ela sempre está mais no futuro. Ela sempre... Qualquer assunto que a gente começa, ela já termina na história. Ela não deixa, assim, a gente nem terminar o assunto. E eu estou trabalhando com ela. Já consegui muitos resultados. Ela tinha mais dificuldade na fala, já está melhorando. Inclusive, eu atendo o irmão dela também, né? E o irmão dela também tinha muita dificuldade na fala. Já estão melhorando a fala, a gente já consegue entender. Mas assim, essa menina, eu estou vendo assim, que ainda precisa trabalhar alguma coisa. Eu não estou sabendo direito o que é a coisa. Então vamos lá. Antes de continuarmos com esse vídeo, tenho uma notícia emocionante para compartilhar com vocês. Você já ouviu falar da Maratona da Reflexologia Podal? Se não, você está prestes a descobrir algo incrível. Nossa Maratona é um evento especial, onde você terá a grande oportunidade de mergulhar fundo no mundo da reflexologia podal. Durante a Maratona, vamos revelar os segredos para acabar com as dores físicas e emocionais, usando a poderosa técnica da reflexologia nos pés. E a melhor parte é que você também aprenderá como transformar todo esse conhecimento em uma renda, que vai de dois a cinco mil reais por mês. É uma jornada incrível, que pode mudar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. Portanto, não perca esta chance única de participar dessa experiência única de aprendizado e de transformação. Aperte o link que está logo aqui abaixo, na descrição deste vídeo, para se inscrever na Maratona da Reflexologia Podal e comece a sua jornada para um futuro mais saudável e próspero. Vamos juntos explorar todo o potencial da reflexologia podal. Agora, continue acompanhando o seu vídeo. A Neiva trouxe dois assuntos para a gente, que é uma questão de cliente, que ela não está conseguindo fidelizar a clientela, e uma outra questão com crianças, tá? Então, como você adquiriu todos os cursos que nós temos dentro do método SPO, eu vou convidar você, Neiva, para dar uma olhada lá na essência do ser, no caso, para trabalhar com crianças. No caso, a menina começa a conversar com ela, ela já avança no assunto e conclui a conversa. É isso? Isso. Então, o que a gente vê lá na essência do ser, então, o pessoal que está aqui chegando, né, o curso A Essência do Ser é um curso dentro do método SPO, que eu trabalho os assuntos de crianças, tá? Tem outros assuntos lá dentro, mas o principal assunto que tem dentro da essência do ser é trabalhar a fundo questões de crianças. Por que que a criança, né? Eu não estou fechando um diagnóstico, né? Eu estou fazendo aqui uma análise daquilo que tem lá. As crianças, hoje em dia, elas vêm com, vamos falar bem SPO, está bem simples, prático, objetivo. Eu acho que todo mundo já percebeu que a criançada está muito acelerada. Eles pegam qualquer aparelho eletrônico que a gente leva uma vida para aprender a lidar com o bicho, e ela tá, 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 já sabe como crida com aquilo. Você já passou por uma situação dessa, Neiva? Sim, sim. O meu sobrinho sabe mexer em tudo. Você já pediu ajuda para ele, para alguma coisa? Sim, sempre. Tá vendo? Tá vendo como é que a coisa segura aí, então. Então, nós, né? Nós que já estamos na nossa idade, eu já estou com quase 60, né? Não vou perguntar a sua idade, mas eu já estou com quase 60. Eu vou fazer 52 daqui a uns dias. Isso. Então, nós... Olha como, às vezes, a gente é egoísta. Sem saber, sem se dar conta, às vezes a gente é egoísta. Egoísta em que sentido? Que eu quero aquilo que o jovem tem, mas eu não sei compreendê-lo. Eu quero o aceleramento dele para me ajudar a lidar com o celular, mas eu não compreendo que ele é diferente de mim. Ele é acelerado. Por isso que ele sabe lidar mais com o celular do que eu sei. Por isso que ele sabe mexer no computador, que às vezes dá um probleminha simples para ele e para a gente, é um bicho certo de cabeça. Por isso que, às vezes, quando está lá na televisão, né? Essa televisão moderna, smart, coisa e tal, você quer assistir um filme, quer assistir uma televisão, um jornal, você não consegue nem ligar a televisão. Já passou por isso? Já. Então... Legal, sim. Isso. Então, segura aí. Então, nós... Nós... Eu quero o melhor dessa turma que está chegando, só que essa turma que está chegando, eles são realmente muito acelerados. Já que ele é muito acelerado, foi aquilo que você falou. Sua cliente está... A sua cliente, sua pequena cliente de oito anos, ela está muito à frente de você. Sim. Ela já sabe onde você quer chegar. Você começa com conversar... Na cabeça dela já finalizou a história. Já sei onde ela quer chegar. E ela não tem saco para ficar ouvindo essa história toda. Então, nós... Olha, olhem para mim. Nós precisamos criar habilidades para saber lidar com essas pessoas. Que tem muita qualidade. Só que nós, enquanto sociedade, ainda não estamos sabendo lidar com esse baita potencial que a gente tem em casa. e para isso que eu falei, dentro da essência do ser, por isso que eu convidei você, dá uma revisitada na essência do ser e entenda os perfis das pessoas. Criança índigo, criança cristal, e tem outro termo lá também, está tudo lá dentro. Sim. Inclusive, professora, eu até pedi para ela que ela fala muito e era uma queixa dos pais. Eu até comentei com eles que era uma essência dela conversar, falar, que era o jeito dela, né? Que se vinha dela, ela ficava falando muito. Eu até pedi para ela escrever historinhas, porque ela gosta muito de histórias. E toda vez que ela vem, ela vem com duas, três histórias escritas no caderninho. Aí ela me conta e as histórias, lê para mim, né? E conta. Tem ajudado ela bastante assim também. Legal. Então, eu tento assim fazer com que os pais compreendam, porque eu já anotei que é. Só que às vezes é os pais que não querem compreender. E para você revisitar esse curso, compreender, para quando você for conversar com os pais, você ter uma postura diferente. Por que ter uma postura diferente? Porque a postura atual não está trazendo o resultado que você quer. Sabe aquela coisa? Eu estou fazendo, não dá resultado. Estou fazendo, não dá resultado. Então, eu preciso mudar os modos operantes. Eu preciso mudar alguma coisa. Revisite a essência do ser, que lá você vai encontrar muitas respostas. Agora, outra questão que você trouxe é a questão do clientes que não estão voltando. Aí, eu vou perguntar para você, na sua cidade, Santa Cruz do Sul, tem quantos habitantes, mais ou menos? Santa Cruz tem em torno de 130 mil habitantes. Mas, assim, eles são, aqui nós estamos de origem alemã. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Neiva, eu vou ser delicado com você, mas, ao mesmo tempo, eu vou ser um pouco inflexível com você. tá bom? Sim. Porque eu quero que você aprenda. Sabe o ditado? Eu acho que aí funciona bem esse ditado também, né? Bater em ferro frio, dá certo? Uhum. Dá certo ou não? Ficar batendo em ferro frio? Não. O ferro pula, pula, pula e ele não enverga. Sim. Isso, para mim, sinaliza o seguinte, que, eventualmente, você está tentando fazer a clientela aparecer com os mesmos modos operantes. Tem que mudar. E como que muda? Dando cortesia. Você fez muitas cortesias? Sim, já fiz. Inclusive, eu atendo em outra cidade que fica quase 200 quilômetros daqui, que é bom princípio. Lá a clientela vem bem mais fácil. Mas, como eu disse, aqui eu já atendi pessoas que tiveram um resultado que eles queriam. Tinha fácil de contar que vieram aqui e não podiam caminhar e saíram daqui caminhando. Mas, se você perguntar o que eles fizeram, eles não te respondem. Eles não dizem que eu fiz uma reputologia, e fiz aquilo. Eles aqui não indicam. Viu? Neiva, Neiva, você está sofrendo da síndrome da ingratidão. Anote aí. Anote aí. Eu vou anotar aqui. Estou sofrendo desse mal e você está enroscada nisso. Então, Neiva, se liberte disso. Se liberte disso. Você já fez caridade alguma vez? Sim. Já fez alguma... Segura lá. Você já fez alguma doação de roupa, de alimento e tal? Sim, já fiz muito. Eu trabalho na comunidade, bastante. Quando você faz a sua doação do seu tempo, vai lá, doa roupa, doa alimento, compra uma cesta básica, dá para alguém, o que você espera da outra pessoa? Eu, sim, não espero nada, porque eu faço de roupa no cléu. Segura, segura lá. É este sentimento seu que você deve levar para quando você faz a reflexologia, quando você faz a cortesia. Por quê? Quando você faz isso, você para de sofrer com a síndrome da ingratidão. É como... O que você está sentindo do seu cliente que não te reconhece, é como se você te saísse e fazia uma doação de cesta básica em um bairro carente e as pessoas nem agradecem você. Ai, que povo ingrato. Nem para agradecer que eu vim aqui. Nossa, por isso que esse povo sofre. Eles não sabem nem agradecer. Você está sofrendo dessa síndrome. Sabe o que você faz? Comece como se você estivesse começando hoje. crie lá as suas campanhas de cortesia aqui no Instagram, publica e tal, do jeito que a gente ensina no curso. Você vai ter novos clientes de cortesia, clientes diferentes. Detalhe, cortesia é uma só. Sim. Cortesia é uma só. Eu não dou duas cortesias para ninguém. Sim. Quando eu dava cortesia, eu lembro uma vez lá no meu comecinho, tudo que eu estou dizendo para vocês são lições do campo de batalha. Lá no comecinho, eu dava as minhas cortesias. E aí, uma pessoa, ela ligou de novo querendo cortesia. Eu, como eu tenho tudo anotado, olha, minha caneta não sai da mão. Eu falei, eu te conheço. Ah, você recebeu cortesia, tal, 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 dois meses atrás, tal. Ah, tá, eu queria de novo. Falei, então, cortesia é uma só. Falei para ela. Ah, é? Falei, é. Sabe o que ela fez? Agendou atendimento pago. Ah, mas eu queria tanto, tal. Falei, então, a cortesia é uma vez. Agora, se você quiser, você tem que pagar. Então, faça de novo suas campanhas de cortesia e dê uma outra cortesia. Das muitas cortesias que você fizer, algumas eu vou agendar. E se algumas, às vezes é metade, um pouco mais da metade que agenda. E aí você vai, vai avançando. E quem não, não fala que você está ajudando, coisa e tal, não falou. Eu estou aqui na internet todo dia. Você acha que todo mundo me agradece? Não, todo mundo não. Não. Eu seria a pessoa ideal para começar a falar que todo mundo é ingrato comigo. Porque a pessoa assiste, não comenta, assiste, não compartilha, assiste, não comece a me seguir, assiste, quando eu coloco o curso para vender, não compro o curso. Não, o jogo não é assim que funciona. Esse, o jogo da ingratidão não é esse jogo que funciona. o jogo que funciona é você entregar o seu melhor e do seu melhor sendo constante. Algumas pessoas vão contratar o seu serviço. E essas pessoas que contratam o seu serviço vai levar o dinheiro que você quer levar para a sua casa. Que pode ser dois, três, cinco, dez mil reais. Por exemplo, em Santa Catarina, eu acho que você já ouviu eu conversando com a Roseli, de Itaió, Santa Catarina. É uma cidadezinha pequenininha. A Roseli está fazendo lá quase dez mil por mês. É, quando eu vou para Bom Princípio lá, eu também tenho bastante clientes. Lá, tenho bastante. Isso. Eu vou uma vez por mês para lá. Te ajudei, Neiva? Sim. Nossa, esse seu não me convenceu. ajudou sim. Ficou um pouquinho chateada comigo? Não, não, capaz. É para o bem da nação, é para o bem de todo mundo. Eu quero que você cresça, tá? Então, faça suas campanhas de cortesia e vai em frente. Aquele que agradecer, obrigado. Aquele que não agradecer, também, obrigado, mesmo jeito. E segue em frente. Que logo, logo, você vai ter sua agenda lotada de novo, tá bom? Tá certo. Obrigado, Neiva, tenha um bom dia. Bom dia. Então, digite a palavrinha presencial, preencha os dados e se candidate a uma das quatro vagas. Mais informações, a gente vai passar dentro do grupo que você for entrar dos interessados do curso presencial. E assim, a gente encerra o primeiro 707 da segunda temporada. Um grande abraço. Segue a gente aqui se você ainda não segue. Consuma os conteúdos que eu tenho aqui no Instagram. Certamente, eles vão te ajudar na sua jornada para você acabar com as suas dores físicas, para você acabar com as suas dores emocionais e para você também poder faturar de dois a cinco mil reais por mês fazendo a massagem nos pés de um jeito muito simples, muito prático e muito objetivo como é o nosso método SPO. Vejo vocês amanhã. Tchau!